Vamos lá. A minha seleção do sonho, obviamente, é a minha seleção brasileira. Então, eu acho a nossa seleção brasileira fora de série, então eu vou escolher as minhas jogadoras hoje. Então, a minha levantadora vai ser a Fofon, que para mim é um papel importante como liderança, como atleta dentro de quadra. Então, eu começo com a Fofon. Vindo ali, logo de oposta, a minha amiga Sheila, que eu acho que é uma grande referência para todo mundo. Não só para o nosso voleibol brasileiro, mas para o mundo inteiro. Para mim, não só porque ela é minha amiga, mas é um voleibol que é de encher os olhos pela sua habilidade, pela sua dedicação ali dentro de quadra. Obviamente, como centrais, eu me coloco nessa seleção dos sonhos. Coloco a minha amiga também, Thaisa. Eu acho que a gente tem uma grande história ali dentro do voleibol brasileiro e mundial. Então, pelo mundo inteiro, eu acho que nós duas, a gente tem que se orgulhar, sim, do nosso papel, pelo que a gente fez, pela história que a gente criou ali dentro da seleção brasileira. Hoje, nada menos, como as minhas ponteiras favoritas, eu coloco a Fernanda Garay e eu coloco a Gabizinha dentro dessa minha seleção. Porque a Fernanda Garay, eu falo que o comportamento, a dedicação, acho que isso para mim é o que mais me inspira dentro de uma atleta. Então, eu vejo tanta dedicação da Fernanda, da Gabizinha, por ela ser nova e sem contar, sim, que ela é craque de bola, tem uma leitura fora de sério. Então, acho que dispensa aí comentários, porque são duas ponteiras para mim que fecharia ali a minha linha de passe, passaria tudo na mão para eu só atacar de olho fechado. E, como líbero, é a Fabizinha também, para mim foi uma grande líder ali dentro de quadra, jogando ali do meu lado, que se olhava para trás, eu não tinha dúvida nenhuma que a bola não ia cair, que ela estava ali comandando, que ela estava ali falando. Então, essa aí é a minha seleção dos sonhos. Então, vamos lá.